Olá, hoje vamos fazer uma receita árabe, vamos fazer kebab, mas vamos fazê-lo no forno. É uma receita que me ensinou a fazer a minha sogra, que é de origem árabe. Quando ela faz esta receita, fica de comer e chorar por mais. Deliciosa, além de que é muito fácil de fazer. E eu quero partilhar com vocês esta receita. Eu sei que quando vocês façam, também vai ficar assim de bom e vocês vão ficar todos orgulhosos do prato que estão a fazer. Por isso, sem perder mais tempo, vamos já dar os ingredientes e vamos começar. 1.5 kg de carne de vaca ou vitela moída 1 colher de sopa de polpa de tomate 1 colher de sopa de manteiga 1 colher de chá de pimenta jamaica 1.5 colher de chá de pimenta preta 1 colher de chá de sal Faremos um molho que depois vamos regar por cima do kebab, das batatas e do tomate antes de ir ao forno. E para isso vamos precisar 1 chá de xícara de água 1.5 colheres de sopa de azeite 1.5 colher de sopa de polpa de tomate 1.5 colher de chá de pimenta jamaica 1.5 colher de chá de sal Precisaremos de uma forma de levar ao forno Pode ser pirex, refractária Pode ser de alumínio Pode ser de aço inox Aquela que vocês tiverem à mão Tem que ser de um tamanho ideal para colocar batatas para 4 pessoas e para colocar o kebab e os tomates que deem para 4 pessoas. As batatas têm que ser suficientes para cobrir o fundo da forma. 3 ou 4 tomates que vamos cortar às rodelas para colocar por cima dos kebabes da carne já pronta antes de levar ao forno. O primeiro que vamos fazer é cortar as batatas às rodelas com 1 cm de largura mais ou menos Vamos usar mais ou menos 4 ou 5 batatas médias Depende do que precisemos para cobrir o fundo da forma que estamos usando e que dê para 4 pessoas. Agora o que vamos fazer com estas batatas é semi-fritar porque é basicamente para selar as batatas. A intenção é que depois quando nós coloquemos estas batatas na forma e depois coloquemos a carne por cima e coloquemos o tomate e coloquemos o molho E levemos ao forno. Elas quando cozinhem não vão derreter, não vão ficar moles. Vão ficar durinhas, mas vão ficar bem cozidas. Coloquei óleo a aquecer para fritar rapidamente as batatas. Depois de fritas colocamos num recipiente com papel absorvente para elas escorrerem bem e ficarem bem sequinhas. Já temos as batatas prontas, agora ficam aí. Para elas arrefecerem, ficarem à temperatura ambiente. Entretanto vamos cortar os tomates, vamos preparar os kebabs e preparamos o molho para depois montar o prato para levar ao forno. Vamos começar a temperar a carne. Colocamos a carne numa tigela o suficientemente grande para depois adicionar os temperos e poder amassá-la bem. Lembrem-se que a manteiga tem que estar branda, tem que estar à temperatura ambiente para nós depois poder amassá-la bem na carne. Adicionamos a colher de polpa de tomate. O sal. Pimenta jamaica. Pimenta preta. E amassamos bem. E agora deixamos aqui, vamos reservar para ela começar a apanhar o sabor dos ingredientes e entretanto vamos preparar o molho e vamos cortar os tomates. Agora vamos preparar o molho, vou fazê-lo num frasco porque depois é fácil bater. Adicionamos a água. O azeite. A polpa de tomate. Misturamos um pouco. Agora adicionamos a pimenta jamaica. O sal. Misturamos muito bem. Está pronto. Tapamos e reservamos. Agora vamos começar a montar tudo e começamos pelas batatas. Vamos cobrir o fundo da forma com as batatas. Já colocadas as batatas, então vamos começar a fazer os quebebes para colocar sobre as batatas. Fazemos bolas que caibam assim na palma da mão. Elas são mais ou menos do tamanho de um hambúrguer normal. Vamos fazer assim e vamos deixá-las de uma grossura mais ou menos de 1 cm. E depois de feitas, vamos colocando sobre as batatas. E vamos tentar cobrir toda a superfície das batatas. Até acabar a carne, claro. E está pronto. Neste momento vamos ligar o forno e vamos colocá-lo na máxima temperatura, para ele ir aquecendo. E entretanto vamos cortar os tomates às rodelas para colocar por cima da carne. Vamos fazer rodelas grossas, para que eles não derretam no forno quando estiverem a cozerem. Começamos a colocar os tomates. Colocamos uma rodela em cima de cada uma das carnes. E como sobraram estas duas rodelas, eu vou cortá-las pequenino e vou colocar por dentro do prato. Agora, cá temos o molho que preparámos anteriormente. Por isso eu falava do frasco, assim podemos batê-lo muito bem. E agora vamos rogar em cima deste prato. Perfeito. Agora vai ao forno mais ou menos 30 minutos. Pode levar mais tempo, mas quando eu retirar do forno, eu vou dizer-vos exatamente o tempo que é preciso para o prato ficar bem cozido. Levamos ao forno a 250 graus centígrados. Se o vosso forno tiver para colocar calor por cima e por baixo, muito melhor. Retirei agora mesmo do forno. Olhem que coisa tão linda ainda a ferver. Esteve exatamente 40 minutos a 250 graus centígrados, com calor por cima e por baixo. Isto cheira muito bem. Agora vou empratar. E cá temos um prato de kebab no forno. Um prato árabe, delicioso. Vocês preparem porque é facílimo e vão adorar. Bom, eu espero de verdade que vocês façam esta receita, porque isto é delicioso. De verdade. Kebab no forno. É uma forma muito simpática de fazer o kebab. Os árabes usam muito fazer o kebab desta maneira. Vocês têm que fazer, têm que provar, porque é muito fácil de fazer. Vocês vão ver que vão gostar. E já que estão no canal, subscrevam-se. Eu deixo cá em baixo a receita para vocês copiarem e fazerem. E sobre a receita deixo o link para vocês clicarem nele, que os leva à página principal do canal. Para poderem subscrever-se, deixem nos vossos comentários de todas as receitas. E em especial, este prato magnífico da gastronomia árabe. Vou-me despedir e vemo-nos na próxima receita. E até lá. Tchau.